Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Às vezes as ideias dele não batem muito com a minha, só que além, por exemplo, não tem problema nenhum em conversar com o cara que as ideias não batem com a minha, desde que ele não seja um polícia, você entendeu? Porque ele tem a dominância da força, tem o estado por trás também, você entendeu? Ai caralho, essa foi foda. Então aí eu falei assim, não, beleza, o da Cunha vai trocar uma ideia, quero saber como é que é o caralho, só que aí eu comecei a acompanhar pra caralho nos vídeos, né? Foi eu que chamei ele na DM, e quem respondeu foi o mano que trampa com ele. Falei, mano, caralho, ele parece ser da hora, é ser foda trocar uma ideia com ele, será que ele cola? E ele tinha colado no Vilela, no Vilela não, no Maurício, no Meireles. Aí ele colou lá, falei, mano, caralho, foi foda. Então acho que no podpai eu ia conseguir desenrolar uns bagulhos que acontecem na quebrada com ele, parece ser do caralho. E ele topou na hora, mano. Eu colo, pá. E a gente gostou, mano, a gente tirou várias dúvidas, trocou várias ideias. E ele é muito suave assim, tipo, pra trocar uma ideia. Perguntar pra ele, todo policial é fila da puta, tipo, esse tipo de pergunta pra ele, ele responde. Ele vai levar na moral, ele não vai. Só que aí, como a primeira vez que a gente trocou ideia com ele, eu fiquei, mano. Eu fiquei nos primeiros 30 minutos assim, meio que querendo dar uma ganhada no cara. Eu perguntava pra caralho, eu perguntava pra ele, eu da cunha trocando uma ideia, eu olhava pro igão, igual eu tava assim. Ah, tipo, eu falei, mano, porque é o meu receio também. Eu falei pra ele depois em off, eu falei, mano, meu receio da cunha é, tipo, você não ser esse cara fora das câmeras, tá ligado? E ele é. Você vem aqui, tem essa postura aí, de policial, bom moço pra caralho, trocou uma ideia com a comunidade pra caralho, mas você sabe que na rua não é isso que tá acontecendo. É, isso daí rola, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a experiência do, mas tem alguns caras que quando eles sentam aqui pra trocar ideia, parece que ligam a chave. Viram bagulho, né? E ele vira um outro cara. Isso é meio escroto, porque a gente não consegue ter uma conversa de ser humano pra ser humano. O cara tá muito ali, engajado na parada dele, e eu fiquei com esse medo. Só que aí depois, trocando ideia com ele em off, e, mano, depois tem um... Foi, mano, foi uma parada que eu falei com ele, que ele falou assim, como é que foi que ele falou? Eu perguntei, mano, mas quem me garante que você é assim em toda operação? Ele falou assim, mesmo que eu fosse truculento antes de gravar, agora eu gravo todas. Isso aqui, tipo, ele apontou pra câmera e falou assim, isso aqui me obriga a, no mínimo, seguir. Se eu gravar todas, mesmo que eu não goste, mas eu tô sendo, tô... Porque aí, mano, qualquer coisa que eu disser aqui, ó, tá gravado, tá gravado. Até pra proteger ele, né? E ele fala que é pra isso mesmo, isso aqui é pra me proteger, e pro cara que tá sendo abordado se sentir protegido também. Eu falo, caralho, então... Aí eu comecei a ficar mais maleável com ele. Ele é civil, né? Delegado? Ele é delegadão. Ele é delegadão. E aí eu perguntei pra ele se ele colaria lá, ele falou que colaria, na moral, mano. Cara, eu acho que não cola não, na real. Você acha que não? A gente tentou, ele falou que não dava pra colar, ele falou que... Não, cara, logo, assim, bem antes disso tudo, antes dele vir aqui, rolou umas sondagens aí, e a pira era que, porra, ele como delegado, ele não pode estar na frente de um cara que tá com flagrante, tá ligado? É, ele não pode... Eu perguntei isso pra ele. Pô, ele dá conta, ele deu um baseado aqui. Mas você não consegue ficar duas horas sem fumar, caralho? Eu consigo. Ele me responde fumando. Mas, Luiz, peraí, deixa eu... Consigo, caralho. Não, nesse ponto aí, nesse ponto aí, eu confesso que quem segurou a onda fui eu, tá ligado? O Monark falou várias vezes de fato. Não, eu seguro, pô, eu não fumo. É o porra. Mas, pô, tu não gosta de fumar? Então tu vai deixar de fumar, faz um convidado? É, a gente tava no medo de tirar a nossa liberdade de fazer o que a gente quiser no programa. Entendi. Mas, como é uma parada, não é, tipo, convidado não quer, e o convidado não pode por questões legais. É diferente, é. Eu acho que seria meio babaca da minha parte, falar, não, 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 só se ele correr esse risco. Não, não é, é babaca da minha parte. É, não, é porque ele falou pra mim, e eu falei assim, mas qual que é o barato? Ele falou assim, não, se você é assinuio baseado na minha frente, se eu não te atuo, é crime, mano. Ele que se pode, é. É crime meu. É crime meu, eu assinei a parada que é um crime meu. É um compromisso que eu tenho com o Estado. Então imagina, mano. E, tipo assim, não é uma parada que, tipo, mano, eu não sei, mas provavelmente pode ter rolado. Não falo do da cunha, mas qualquer outro policial, ele tá na quebrada dele, tá na casa dele, porque nem todo policial é bicho cedido. E ele vê um cara fumando maconha, só que às vezes ele pode falar assim, mano, é só um cara fumando maconha. É, ele fala isso. Só que aqui, caralho, como é que o cara vai deixar a pessoa desapercebida, mano? Não tem como, com certeza. Mas vocês têm vontade de trocar ideia com ele? Tem, tem. Eu acho que ia ser foda vocês conversarem com o da cunha. Ia ser outra conversa. Ia ser outra ideia, outra conversa. Não, seria legal, mas eu acho que não é nem o da cunha que tá impedindo agora, eu acho. Eu acho que é um negócio político ali da corporação. talvez, não sei, entendeu? Porque quando eu falei com ele, ele falou que era de boa. Quem foi que falou, acho que foi até o mano que trampava com ele. Ele é o cara que alguém tem que autorizar? Não sei, não sei. Acho que ele mesmo é o cara que autoriza, mano. Porque quando eu falei com ele, eu falei com o assessor dele, né? Tipo, não sei se é assessor que é do cara, mas o cara que resolve as coisas pra ele. Falou, não, eu vou falar com o da cunha e se ele tiver de boa, ele cola. E eu falei, mano, ia ser muito foda se eu fosse no Flow, pá. Porque eu fico imaginando a conversa. Ele falou, mano, a gente tentou fazer alguma coisa com o Flow, não lembro se foi alguma coisa de paintball. Ele explicou uma coisa nesse naipe, assim, não sei. De paintball? Airsoft, não sei, muito antigo. E os caras não me responderam. Eu falei, ah, mas às vezes os caras não viram, pá. Entre em contato, acho que ia ser foda. Eu falei, ah, a gente vai ver e tal. Tanto é que me surpreendeu muito, porque o 24 horas foi no final de semana. Domingão ele tava de folga, ele subiu de Santos. Ele me mandou a localização dele, falou assim, ó, acompanha aí pra você ver a hora que eu chego. E subiu pra cá pra trocar uma ideia. Dó, é demais. Tanto é que ficou, mano, ficou um debate ele e o Fabio aqui. O bagulho entre as... Um arranca-rabinho ali. É, explodiu, porque o Fabio, ele é muito destremido, assim. Ele é muito puro também. Ele sabe argumentar também. Sabe, o Fabio é bom. E o Fabio foi trocar uma ideia com ele, mano. E o Fabio tem, tipo, o canal do Fabio, ele faz uns bagulho, ele trata de assuntos que... Acho que ele manja até muito mais que eu. De vários assuntos. Que ele... Esse é o trampo dele. Mano, os caras ficam trocando uma ideia e o da Queen em nenhum momento, tipo, levou a mal. E eu falei, cara, ali isso é foda.